O Paraná terá o maior pacote de concessões de rodovias do Governo Federal. O leilão do novo anel de integração rodoviário do Estado contempla mais de 4.100 km e deve gerar investimentos de mais de R$ 100 bilhões. O novo traçado desenhado pelo Governo do Estado e pela União incorpora a PR-092 no Norte Pioneiro, a PR-323 no Noroeste do Estado e a PR-280 no Sudoeste e trechos das BR-163, 153 e 476 e contornos de Londrina, Ponta Grossa e Cascavel. O valor é para os próximos anos para investimentos em estruturas, manutenção e toda a operação. A projeção foi dada pelo ministro da Infraestrutura. O leilão do novo anel de integração será na Bolsa de Valores e a inclusão de rodovias estaduais atende demandas represadas no setor produtivo e darão nova perspectiva de segurança para os motoristas em trechos com muitos acidentes. O governo federal investiu R$ 60 milhões no estudo da nova modelagem das rodovias. A proposta em análise prevê uma modelagem híbrida com a menor tarifa e a maior outorga para evitar que empresas aventureiras se ancorem no preço da tarifa e não consigam cumprir o que está previsto na licitação. Também está previsto um modelo em que o usuário que utiliza mais as rodovias pague tarifas menores, o chamado desconto ao usuário frequente. O novo programa de concessões rodoviárias passará a funcionar seguindo a lógica dos pedágios federais, que já funcionam no Estado. Entre as ligações, os destaques são para o reforço na ligação com São Paulo pelo Norte Pioneiro e a resolução da PR-323 e a PR-280.